Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Sou eu, professor Renato Farinha. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, mas nesse horário eu estou em sala de aula na Educação Básica, sou professor da Rede Municipal e fico muito feliz de poder agora estar também trabalhando com vocês na Pedagogia, que seja esse vídeo e essa apresentação as minhas boas-vindas a vocês do curso de Pedagogia. Foram dois anos que você que já estava cursando Pedagogia teve que se reinventar, se redescobrir. Fácil não foi. Não foi para vocês, não foi para nós professores, foi uma experiência nova, assustadora, mas muito gratificante. Aprendemos todos muito e eu fico feliz de agora, além do curso de Matemática, poder estar trabalhando com vocês na Pedagogia, que eu digo são os alquimistas da Educação. Num campus repleto de licenciaturas, que forma docentes, temos vocês que são mais que docentes, são a alquimia da docência. Vocês recebem a pedra bruta, que é a criança, e a transformam no que nós precisamos em cada uma das áreas específicas dos demais cursos, das demais ciências. Muito obrigado por vocês existirem pedagogos. Vai ser um prazer trabalhar com vocês e o vídeo que vocês vão assistir daqui a pouco é a minha maneira de dizer sejam bem-vindos, vocês que já estavam no curso, vocês que estão chegando agora, que vão conhecer o campus agora, que vão conhecer a vida universitária agora. Talvez alguns de vocês já foram meus alunos da Educação Básica. E que bom que eu não assustei vocês, ou se eu assustei, vocês vão ter a chance agora de fazer uma educação diferente. Muito bem-vindos, forte abraço e até a nossa aula, que será no sábado de manhã, bem desafiador, mas a gente vai fazer essas aulas serem bem divertidas. E fico com vocês agora, o Palhaço do Farofinha. Bom dia, boa tarde, boa noite, garotada. Tudo bem com vocês? Sou eu, o Palhaço do Farofinha, e eu vim para dar aula para vocês, para a gente aprender esse número e o Beabaco Farofinha. Está preparado? Então vamos embarcar nessa história mágica de aprender a ler, escrever e a contar com o Palhaço. Farofinha. Farofinha. Então vamos lá. E o primeiro número que a gente vai aprender é o número zero, garotada, porque o número zero é a ausência de valor, que não tem nada a ver. Tá lá de taço igual o Farofinha, assim ó, redonda. É o zero. Muito bem. Passou e agora o Palhaço tem uma bolinha. É o número um, vai fazer pirueta e equilibrar em cima da bola. E depois do número um, a gente tem o número dois, garotada. Duas bolinhas e o Palhaço está fazendo pirueta. E depois do dois, vem o número três, garotada. Três bolinhas para o Palhaço fazer suas piruetas. E depois do três, vem o número quatro. Quatro bolinhas e o Palhaço vai equilibrando no nariz, na mão e na ponta do dedão. E depois do quatro, tem o número cinco. Muito bem. O Palhaço vai equilibrando e fazendo pirueta com o número cinco. Cinco bolinhas. E depois vem o seis, barrigudinho. Seis bolinhas na mão do Palhaço. E ele vai se refestelhando, fazendo pirueta. E depois do seis, vem o número sete, garotada. Muito bem. O sete e o Palhaço vai equilibrando uma bolinha em cima da outra, que vai flutuando. E depois do número sete, o número nove, meninada. O número oito, o Palhaço está atrapalhado. Desculpa, garotada. O Palhaço fez confusão. É o número oito agora. Oito de biscoito. E o Palhaço fazendo pirueta. E agora sim, é o número nove, meninada. O número nove, depois do oito. Nove bolinhas. Não é até pai igual o Palhaço para a filha, não, viu? É o número um, número dois, número três, número quatro, número cinco. Número seis, número sete, número oito, número nove. E aí tem o zero, que quando não tem nada. E agora, a gente vai aprender o ABC do Farofinha. Aquela aqui com o Farofinha vai até sentar para falar que a gente aprendeu os números. A gente aprendeu a contar, entendeu? Só que antes de contar, a gente tem que aprender a escrever, né, carotada? Tem que escrever direitinho. Vamos lá, então? Escrever com o Farofinha. Vamos lá? E a gente começa com a letra A, da Abelhinha, que faz mel, que é gostoso. Uma delícia. Tem aqui a da Bela do Palhaço. Fala aí, A da Abelhinha, né, ao alto. E depois da letra A, tem o B, do biscoito de chocolate, a bolacinha de chocolate. Quem gosta de bolacinha de chocolate seu, eu gosto. Delícia, delícia, delícia. Bolacinha de chocolate do Palhaço Farofinha. Depois tem o C de coração. De amor. Os irmãos, que a gente guarde no coração, muito amor pelos irmãos. Não é, garotada? C de coração. E depois tem o dedo fura-bolho. Experimentar o bolo que a mamãe fez. Mas tem que pedir a mamãe. Não sai enfiando o dedinho no bolo sem a mamãe deixar, não. Porque a mamãe vai pegar você pela orelha, viu? Não lhe te obedece, não. Depois tem o E de escola, que é o lugar onde a gente já fez o Beabá. O Palhaço Farofinha, né, garotada? Depois a gente tem o F do Farofinha. O Palhaço Comilhão. Nham, 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 comer, comer. É o melhor para poder crescer. Comer, comer. Palhaço Farofinha é feito Farofinha. Depois o Efe. É o G do Gatinho. O Gatinho figuicoso dormindo, despisado no sofá. Isso. G de gato. Do gatinho figuicoso. Ah, e depois tem o Haddad. Humano. Que a gente tem que ser humano, né? Toda pessoa tem que ser humana e respeitar os seus amiguinhos. E você respeita o amiguinho tradicional, você que está aí secado, assistindo o Palhaço. Você está respeitando o seu amiguinho? Tá sozinho, famiguinho, tá? Eu estou olhando, viu? Cadê? Você não deu tchau. Anda, você aí, ó. É, você aí atrás da terceira fileira aí, ó. Tá tchau, famiguinho, tá? Tá tchau, famiguinho. Beijo. H de humano. Depois, com o H vem o I, de igualdade, da diversidade que existe no mundo. O mundo não tem só branco, só amarelo, não tem só preto, não tem só vermelho. O mundo tem todo mundo das cores e da diversidade. Todo mundo é de um jeito preto, branco, amarelo, americano, africano, índio. Todos nós somos iguais, mesmo sempre diferente. Somos humanos. Então, I de igualdade. Depois do I, vem o J de janelinha. Abra a janelinha pra ver a beleza do mundo que papai do céu criou. J de janelinha. Depois do J de janelinha, vem, deu até seis agora. L de limonada. Bem docinha que refresca o calor. Isso mesmo, garotada. L de limonada. E o L. Ai, que delícia que é, que é, mamãe. O colo de mamãe que cura o meu dedão. M de mamãe. M de mamãe. Quem gosta da mamãe, levanta a mão. Não levanta ou não? Você não gosta? Ah, sim. E o N de navio. Para navegar pelos mares da imaginação, garotada. Isso mesmo. N de navio. E o O de obrigado. Que a criança tem que aprender a falar obrigado. O palácio fala obrigado, você fala obrigado. E a criança também tem que aprender a falar obrigado. O P de pato pequenininho, fazendo quatro, quatro, quatro e a estrada. P de pato. E o Q de queijo. Cadê o queijo? O Q de queijo. Mas eu não vi o queijo. Peraí. Ah, quem comeu o queijo foi o rato. O R de ratinho. O ratinho comeu o queijo, né? Eita, ratinho. Comilhão, mais comilhão do que o palhaço farofinho. E o S de sapo. Que fica cantando na beira do riacho. E não deixa o palhaço dormir. Ah, sapinho. Cantou seu pé pra você. Você vai ver, tá? Hum. E o T de telhado da casa da vovó. O T de telhado. O telhado é o texto de T, né? Que tem a letra T, né? E depois do T, o U que eu escrevo. O universo da imaginação. Crianças gostam de imaginar. E é bom a gente imaginar o mundo de paz e amor, não é? Então, vamos escrever. O universo com a letra 1. E depois vem o V da vaquinha. E dá leite pro neném. Pro neném, pra vovó, pra mamãe, pro palhaço. Que fala que não gosta de beber leite. Você gosta de beber leite? Você aí atrás, ó, que tá aí. Eu tô vendo você aí, ó. É, você aí, ó. Você aí também. Você também gosta de leite. Porque eu sei que você sabe leite com chocolate. Leite com, com, com Nescau. Você gosta de beber leite. A Nescau não me passa assim, ó, não. Depois vem o X do Xali da vovó. Minha vovó usa Xali. Que é aquele paninho que tá no frio. Sua vovó também usa Xali? A sua vovó também usa. A vovó também usa aqui, ó. Vovó usa também Xali, usa. E o Z da Zabumba do seu Manuel a tocar. E assim a gente aprendeu o Z da Pá. Com farofinha, pessoal. Até mais, pessoal. E aí